Eu vi esse vídeo no canal da Raquel, do Livros Incríveis, eu vou deixar o link aí embaixo, e eu gostei da ideia e até falei com a Raquel se eu poderia copiar, me basear no vídeo dela, que é o vídeo original, para tentar fazer nesse vídeo, método e metas de leitura, um apanhado geral, resumido, de perguntas que me fazem e que eu costumo responder, sim. Eu respondo na caixinha de comentários de alguns vídeos e já respondi até em recadinhos do Scoob, na minha página do Scoob. Só que aí eu respondo e daqui a pouco outra pessoa pergunta a mesma coisa. E aí eu percebo que fica meio difícil para realmente as pessoas se informarem, porque essa resposta está repetida em vídeos diferentes, em respostas de comentários de vídeos diferentes, e em momentos diferentes de recados do Scoob. E aí eu vou colocar num vídeo, resposta a algumas perguntas que sempre me fazem sobre essa questão, de métodos, de metas de leitura, hábito de leitura, e eu vou tentar colocar nesse vídeo, me baseando no vídeo da Raquel. De repente, aquilo que você me perguntaria, você encontra a resposta nesse vídeo. Eu até anotei aqui, para não me perder muito, uma pergunta que sempre me fazem é, como é que você faz para ler tanto? Puxa, você já leu isso tudo? Você tem algum método especial? E aí, eu só diria que não tenho, não. E eu respondo basicamente a partir de três pontos. Porque eu não faço milagres, gente. Eu leio, e pelo fato de eu ler há muito tempo, então parece que eu estou lendo demais, né? Melhor do que os outros, mais rápido do que os outros. Não é. Boa parte do que vocês encontram no canal é fruto de mais de 40 anos lendo, porque eu vou fazer 50 anos no ano que vem. E eu leio desde pequena. Eu até falei sobre isso no vídeo Autobiografia de Leitora. Porque até eu descobri que alguns inscritos e algumas pessoas que de vez em quando passam no canal descobriram o vídeo. Estou até comentando ele agora, embora ele seja um vídeo de mais de sete meses atrás. Mas, como eu falei nesse vídeo, Autobiografia de Leitora, eu leio desde pequena, liam para mim. Depois eu aprendi a ler e aí eu fui atrás dos livros. Eu sempre li desde pequenininha. Então, boa parte do que vocês encontram, não tudo, mas boa parte do que vocês encontram nesse canal literário, são fruto de mais de 40 anos lendo. De muitas leituras que eu fiz há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Leituras da época da faculdade. É praticamente toda uma vida lendo. Então, muito, muito, muito do que vocês encontram tem a ver com isso. É resultado de um acúmulo de anos e de décadas lendo. Não é uma coisa que eu comecei a fazer agora e, portanto, parece meio milagrosa. Não é. A segunda parte que eu costumo responder essa pergunta é dizendo o quê? Deixa eu... Eu anotei aqui, eu tenho que consultar, senão eu me perco. É... A minha... Meu lazer preferido, em primeiro lugar, é a leitura. Então, eu leio muito e, consequentemente, eu vejo menos filmes, eu ouço menos música, eu saio menos, de forma que, realmente, eu não faço nenhum milagre. Eu não estou fazendo nada de extraordinário, não. Porque, às vezes, a pessoa que parece que leu menos é porque ela está vendo filmes também, ela está saindo mais, ela ouve música, né? Ela tem outros lazeres que dividem o tempo dela de lazer com a leitura, né? Ao passo que, para mim, a leitura sempre fica em primeiro lugar e é aquilo que eu mais me dedico quando eu tenho tempo livre. Eu vejo televisão, sim, eu vejo filmes, eu assisto uma porção de seriados, mas, em comparação com a leitura, é muito menos tempo. A terceira resposta, a terceira parte dessa resposta é eu sou bibliotecária e eu gosto do meu trabalho. Por que eu estou dizendo gosto, além de dizer qual é a minha profissão? Porque eu conheço pessoas, inclusive, que se formaram comigo na faculdade e que não gostam desse trabalho. É apenas um trabalho. E aí, pelo fato de eu ser bibliotecária, de eu lidar com leitura e trabalhar num lugar cheio de livros, quando as condições do meu trabalho me permitem, e de vez em quando isso acontece, eu leio no trabalho. Meus alunos estão lendo na biblioteca e eu estou ali sentada na minha mesa, aproveitando, se é aquele grupo silencioso, né? Aproveitando para ler também. E aí, parte da minha leitura eu acabo fazendo no trabalho, quando é possível. E também, pelo fato de eu gostar do meu trabalho, eu procuro ler, quando dá, os livros que a gente tem no acervo da biblioteca em que eu trabalho. Não da minha biblioteca pessoal, mas da biblioteca em que eu trabalho, para eu justamente poder dar sugestões para os alunos, responder as perguntas deles, quando eles pegam qualquer livro na estante e me perguntam, aí se é bom, sobre o que é. Nesse ano, nesse ano que está terminando, eu não consegui fazer muito isso, infelizmente, porque eu estou com tantos livros meus, que eu ainda não li, né? Estão mais de 100 livros meus para ler nas minhas estantes pessoais, que não está dando para eu fazer essa leitura paralela com os livros que são para eles, né? Da biblioteca escolar na qual eu trabalho. Mas é por esses três pontos que parece que eu leio muito e que eu fiz alguma coisa extraordinária, mas não fiz. É com base nessas três, nesses três pontos que eu acabei de falar para vocês que parece que eu leio muito. A questão da meta da leitura. Eu tentei fazer uma meta de leitura certa vez no Scoob, no site do Scoob, que é aquele site de livros e leitores, e não deu certo, porque o Scoob, ele determina que você tem que escolher títulos específicos. E comigo não funcionou. Eu sempre leio muito, mas às vezes eu não leio aqueles livros que estavam marcados para eu ler. E aí não deu certo. Não deu certo e eu não consegui vencer, né? Atingir aquela meta. Agora, eu sempre leio bastante, nem sempre aquilo que eu havia pensado que iria ler, né? Isso é uma coisa que acontece. E atualmente eu não determino mais metas a não ser um número de livros. Eu fiz isso no site do Bull Reads e deu certo. Eu até passei o número de livros que eu havia me proposto ler nesse ano de 2013, já passei há muito tempo. Porque eu não tinha títulos específicos para marcar no Bull Reads como meta de leitura. Era número de livros e isso eu consigo fazer. Quando eu tenho alguma meta, eu já reparei que eu só consigo cumprir se for em um prazo curto. Por exemplo, eu fiz um projeto que quem quiser ver tem os vídeos do canal aqui do mês da leitura mágica, que durante o mês de setembro eu li 30 livros em 30 dias. Mas aí era só aquele mês. Aí eu consegui cumprir essa meta. Eu li aqueles 30 livros dentro do mês de setembro e fiz os vídeos fazendo comentários sobre todos eles. Quem tiver interesse, também vou colocar o link embaixo. E agora eu vou ver se eu consigo cumprir a outra meta que eu me propus no vídeo 10 livros para ler antes que o ano acabe. Esse ano de 2013 tem um vídeo também. Que são 10 livros que estavam há tempos na minha estante que eu resolvi fazer um vídeo me comprometendo com vocês que estão assistindo. porque aí vocês poderiam até me cobrar para que eu leia esses livros. E aí eles não fiquem tanto tempo na estante tomando poeira ainda. Já está na hora de eu tomar vergonha e ler alguns deles. Dos 10 eu já li 3, estou lendo 1 quarto. E dos outros 6 que faltam, tem 2 que eu já cheguei ou na metade ou passei um pouco da metade. E eu espero conseguir ler os 10 até o final desse mês. Até o final desse mês não, até o final deste ano. Deixa eu ver. O que mais que eu coloquei aqui? O que eu posso dizer que seria um método meu de leitura? Não é bem um método, mas são coisas que eu faço. Por exemplo, eu tenho aqui, nesse caderninho espiral aqui, eu resolvi anotar os livros que eu tenho para ler. Aí tem aqui. E eu fiz até uma anotação pessoal aqui. Quando o título está riscado, é um livro que eu já li. Quando ele tem um asterisco ao lado, é um livro que eu estou lendo. Quando ele tem uma série de traços por cima do título, em vários sentidos, como tem aqui no alto, aqui em cima, é um livro que eu desisti de ler, como foi o caso aqui do Vento Forte, que eu já até comentei, que foi um dos livros mais chatos que eu li, que eu não consegui terminar de ler. E aí eu boto esse sinalzinho aqui, fazendo vários traços por cima, significa que eu desisti do livro. E quando tem uma bolinha vermelha do lado, como alguns têm aqui, significa que eu descartei um livro. É um livro que eu troquei no sebo, ou que eu troquei com alguém, ou que eu dei de presente, ou que eu doei para a biblioteca que eu trabalho, que eu também já fiz isso. Enfim, é um livro que eu não conservei. Eu li, ou eu desisti de ler, mas eu passei adiante e segui. E aí eu tenho esses aqui, esses três caderninhos, os dois já estão bem velhos, e até com um monte de durex, que são cadernos com os livros, os títulos dos livros que eu já li. E aqui tem os títulos. Eu vou anotando título e autor, título e autor enumerando. Tem um número do lado. E aqui eu estou na última página, no momento. E o último livro que eu terminei de ler é a biografia do Bonhoeffer, que está aqui. E aí eu posso dizer que eu li até hoje 4.212 livros, agora as releituras, e os livros que eu estou lendo, que eu não terminei, então não está ali. E aí eu tenho esses três cadernos, que são onde eu anoto os títulos que eu já li, desde que eu tinha 15, 16 anos que eu comecei. Por isso que eles estão assim velhinhos, com durex do lado e tudo. Livros que eu já li. E tem aqui, tem a página solta, várias e várias páginas. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui o segundo. E esse que eu estou agora, o terceiro. Uma outra coisa que eu faço, mas não é uma regra rígida, eu procuro alternar as leituras mais pesadas com alguma coisa mais leve. Porque aí eu acho que a minha leitura flui melhor, né? Por exemplo, no momento eu estou lendo esse aqui, que está muito bom, do Claudinei Paulino. Espiritualidade do Dostoiévski. Que é uma leitura mais pesada, embora esteja ótimo, não dá para você ler muitas e muitas páginas ao mesmo tempo. E aí eu estou relendo. Esse aqui que é uma leitura leve, que é deliciosa. Nesse romancista policial aqui, de Rex Stout, com toque de campainha. E eu acho que é isso.